Quando a gente fala de inteligência, de intelectualidade, de razão, de pensamento, parece algo que existe por si só em alguns discursos, parece algo que está ligado ao ser humano em outros, mas definitivamente a gente não sabe se a inteligência é algo humano, divino, ou não é nenhuma das duas coisas. Essa é a discussão do vídeo de hoje. Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, voltamos com o vocabulário, e dessa vez uma palavrinha grega que não tem nem tradução para o português, essa palavra é NUS. Como eu falei aqui na introdução do vídeo, a palavra NUS tem diversas aplicações na história da filosofia, mas mais basicamente ela sempre aparece querendo significar inteligência, razão, pensamento, caminho para a verdade e até mesmo uma outra palavra que é a mais próxima aqui da tradução do português, que é Espírito. A gente não usa muito Espírito, ou seja, a gente não traduz essa palavra, justamente porque também Espírito está carregada de outras tantas significações. De forma inicial, a gente pode dizer que a palavra NUS tem três perspectivas. Ela tem uma perspectiva de uma inteligência puramente humana, ela tem uma perspectiva de uma inteligência puramente divina, e ela tem uma terceira perspectiva que é a inteligência divina no homem, no ser humano. Em todas as perspectivas, ela é aquilo que nos faz ver melhor, é aquilo que nos faz ver a verdade, e de toda forma é ela que nos encaminha para o conhecimento ontológico, um conhecimento do ser, da verdade. Em outras palavras, estou falando que é um conhecimento mais puro e verdadeiro possível. É desse conceito, desse termo, por exemplo, que surgem outros tão aplicados na fenomenologia, como, por exemplo, Noese, Noema e Noético. Essas termos vão voltar aqui num vídeo específico sobre fenomenologia, que eu pretendo trazer em breve. Vamos focar aqui, por enquanto, no termo principal, que deu origem a todos esses outros. Fazendo o que? Voltando à origem do termo, que é lá, obviamente, no povo grego. Até um pouquinho antes do nascimento da filosofia, esse termo já era usado, ou pelo menos já se conhece esse termo, desde a escrita de Homero. Lá na narração de Homero, o termo já aparece, com um significado muito interessante. Lá, o termo aparece como o melhor pensamento, ou como um pensamento mais claro, mais apurado possível. Ou o bom pensamento, uma deliberação própria. Aquilo que você pensou da melhor maneira, você avaliou da melhor maneira, e aquilo que você ponderou. Portanto, é um tipo de pensamento que abdica, mesmo que momentaneamente, das sensações, da vontade, de um entendimento mais ligado aos sentidos corpóreos. É a clareza de pensamento humana. Só que, essa clareza de pensamento humana também pode estar suscetível aos deuses, como em uma ou outra narrativa do Homero, em que ele põe o ser humano sendo influenciado, mesmo no momento em que ele tinha o pensamento mais claro possível, pelos deuses. Com a evolução do pensamento grego, e até mesmo abrindo mão, em alguma medida, da narrativa mitológica, os pré-socráticos, então, começaram a pensar a realidade a partir de algo mais voltado para a lógica científica e menos para a narrativa mitológica. Acontece que, nesse momento, ali, já emblocando aqui mesmo, a maioria dos pré-socráticos já teriam o conhecimento desse Nus, só que eles não poderiam mais invocar a presença dos deuses nas suas explicações. O que eles fazem, então? Eles percebem que esse Nus é uma inteligência, que não depende somente ou exclusivamente do homem, mas que está para além dele, que ordena, que organiza o universo. E que organiza esse universo a partir do caos. É uma razão universal ordenadora. Essa é a ideia, por exemplo, que vai também atravessar os pensadores gregos, como, por exemplo, Platão e Aristóteles, que vão, em alguma medida, usar desse pensamento, mas também que vai desembocar no maior representante desse Nus, dos pré-socráticos, que é Anaxágoras. Anaxágoras vai defender que a existência do Nus é que permitiu ou que promoveu a existência de todas as coisas do universo, e, principalmente, porque foi esse Nus que iniciou o movimento das coisas, a partir da organização ou da conexão das homeomerias, que são uma espécie de sementes. A gente pode vir também aqui explicar melhor as homeomerias. O que vocês precisam saber, por enquanto, é que as homeomerias são realidades individuais, mas que contêm partes iguais do todo, e que, conectadas pela essa inteligência universal, é que dão existência ao mundo, ao cosmos. Esse Nus, para Anaximandro, é ilimitado, ele é infinito, obviamente, ele é incriado, ele é autônomo e ele não se mistura com nada mais, ele é indiferente das coisas. Nas palavras de Anaximandro, ele é sozinho por si e em si. É nesse ponto que se avizinha bastante o pensamento de Anaximandro a outro pensamento do deus intelecto lá de Aristóteles, tá vendo? Vocês percebem que Aristóteles, Platão, eles não estão pensando as coisas do nada, né? Eles não tiram o pensamento do nada, eles já estão ali reorganizando coisas que já foram pensadas antes. E nesse caso aqui, então, o Nus é a causa inteligente da realidade. E uma causa que não só gera as coisas, mas determina a finalidade delas. Já Platão vai jogar um pouco no meio termo. Ao mesmo tempo que tem passagens de sua filosofia que ele diz que esse Nus é essa força cósmica, ou cósmica não, é essa força que organiza o cosmo, o cosmo, essa força inteligente e ordenadora, por outro lado também ele vai identificar essa força, ou essa alma, ou esse espírito, ou essa inteligência em nós. Na teoria da tripartição da alma de Platão, ele vai identificar como a parte superior a parte racional. Essa parte, ou melhor dizendo, essa função racional da alma, ela é correspondente à existência do Nus. É ali o Nus humano, é onde o Nus age no ser humano, é a partir da racionalidade da alma. É ali que ele revela a verdade a partir da rememoração das ideias. Portanto, é esse Nus no ser humano, que não usando nenhuma inspiração ou conexão sensorial corpórea, que vai reconhecer a verdade. Aristóteles também mantém o conhecimento desse Nus no ser humano, e ele vai dizer que é esse traço no ser humano que é o conhecimento ativo. Só um pouquinho aqui pra gente parar e entender o que ele tá querendo dizer com isso. Pro Aristóteles, existem dois conhecimentos, a gente pode ver isso também em outro momento, mas por hora vocês precisam saber aqui. Existe um conhecimento que é mais passivo, no sentido de que perceber a realidade pelos sentidos, pelo hábito, pela própria vida, pela experimentação da realidade, é um tipo de conhecimento que você vai adquirindo. E um outro tipo de conhecimento é um conhecimento mais ativo, de determinação, de organização da realidade, de logicização da realidade. Esse conhecimento, ele advém desse Nus, essa marca do conhecimento da inteligência ativa no homem. Ele não é só ativo, mas também ele é criativo. É por causa dele que o ser humano reconhece as formas, ou seja, a parte metafísica das coisas, sem precisar ser intermediado, por exemplo, por imagens. É no uso desse intelecto, desse Nus, que nós chegamos à atividade intelectual mais profunda, e ao mesmo tempo mais elevada para Aristóteles, que é o conhecimento de Deus, é a teoria. Essa teoria, essa contemplação divina, portanto, que vai levar o homem à finalidade dele, à felicidade, à eudaimonia. Esse pensamento sobre o Nus, ele reverbera bastante nos neoplatônicos, e agora eu vou trazer para vocês o que o Plotino diz sobre isso. Para o Plotino, Deus é o transcendente absoluto, o Uno. Aquilo que é indizível, inefável, incompreensível também. Mas esse Uno, ele emana. Esse Deus emana, e a sua primeira emanação é justamente o Nus. Esse Nus divino é a emanação desse Deus. É essa primeira emanação que faz com que a intuição aconteça, que a apreensão aconteça, mas via Deus, via o divino. Esse conceito, obviamente, como vocês sabem, em filosofia, viaja, como eu falei aqui bem no comecinho do vídeo, por todos os tempos, atravessa as idades, e chega, inclusive, na fenomenologia. Esse conceito, como vocês sabem, como qualquer outro em filosofia, ele tem diversos usos. Esse vídeo é para você entender um pouco melhor sobre o uso clássico dele. Por isso que, por exemplo, eu não estou trazendo aqui a aplicação desse conceito na fenomenologia. Mas eu vou fazer um comentário rápido sobre como esse conceito, basicamente, em linhas gerais, atravessou a Idade Média. Porque ali ele ganha uma camada um pouco mais interessante. Até então, a dimensão do coração, que tem a ver com as sensações, que não são exclusivamente físicas, mas também são sensações da alma, essas sensações do espírito, elas são adicionadas na compreensão do que é o ser humano. Para os gregos, o coração era nada mais do que um órgão. É o cristianismo que traz ao coração essa dimensão mais espiritual. E é no coração que muitos medievais, muitos pensadores medievais, vão identificar o lugar do Nus. É ali o centro da alma. É o lugar onde todos os pensamentos de Deus para Deus, ou em torno da divindade, se concentram. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, para a gente continuar conversando. Tem aqui nos cards, durante o vídeo eu fui colocando, né? Alguns outros vídeos que vão complementar esse aqui. Então dá uma olhadinha lá. Eu quero te agradecer a sua companhia até aqui, mas antes de você ir embora, considere-se apoiar o conteúdo do Filosofárias. Aqui embaixo está o nosso Pix. Você pode enviar qualquer valor que você considerar interessante para você, e já vai ajudar muito a gente. Aqui no final também, eu deixo para você um outro vídeo, para você continuar aqui no canal. E aqui do lado também, as nossas outras redes sociais, e uma outra maneira de você apoiar o canal. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela sua companhia e tchau!